Oi pessoal, estou trazendo a conclusão do Wolverine e ele estava faltando somente a pedra, que é a base dele, e as garras. E hoje eu terminei, concluí o modelo 100%. E está aí mais um modelo do designer Avechalon. E ficou um modelo bem bonito, uma textura bem legal. Não é a mesma textura que se aplica nos Homem-Aranha, mas é uma textura boa. Não tem a mesma qualidade do Homem-Aranha, mas ficou um modelo bem bonito, bem feito. Nem parece que é de papel, mas é mais um trabalho de papercraft finalizado. Quem tiver interesse em comprar o arquivo para poder montar em casa, o site do Avechalon vai estar embaixo para vocês terem acesso e comprar o arquivo. E quem quiser comprar o modelo montado, faz o contato comigo aí, que eu vendo somente o modelo montado. Esse mesmo já está vendido. Obrigado, valeu e até a próxima.